Bom, no meu trabalho de telejornalismo a gente vai entrevistar a Lorena Tarsel, que é professora aqui do NBH de Conversantes de Mídias e a gente vai abordar esse tema. A gente quer saber hoje como é que o jornalismo, como é que os jornalistas estão se adequando a essas novas tecnologias é um novo mercado, se os jornalistas estão preparados para isso, se não, o que eles estão perdendo com isso e a gente quer fazer todo esse aparato, fazer uma geral mesmo de saber como é que está isso agora são novas tecnologias que estão surgindo e às vezes o jornalismo com essa rapidez da informação que a gente tem que ter tudo a toda hora como é que está isso hoje? Tchau!